Hummm, morre o MC Jotinha, do hit Kika Uma Vez, Kika De Novo. Ele foi morto a tiros em uma briga no Rio de Janeiro. Quer saber tudo? Tudo mesmo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, notícias começando. Oi gente, o cantor MC Jotinha, famoso no mundo do funk de apenas 17 anos, foi morto nesta última terça-feira, 16, após um desentendimento em um bar, na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Jonatans Gomes, de Araújo, foi alvejado por tiros e morreu no local, no bairro Pilar. O pai do músico disse a Record que o filho foi apartar uma briga entre amigos na saída de um bar. Jotinha foi atingido assim que saiu desse bar pelos disparos feitos por um homem que o ameaçou com arma, segundo Jones de Araújo, que estava no local. A polícia militar disse ao UOL que o músico já estava sem vida e deitado quando os agentes atenderam a ocorrência. A perícia foi acionada e o caso registrado, investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Segundo o site G1, o homem que matou o MC Jotinha já foi identificado. A gravadora e produtora Master Cold, que cuidava da carreira do músico, lamentou a morte do artista que cantava desde os 4 anos de idade. A empresa encontra-se de luto justamente pela vida de um dos maiores músicos do funk, disse a nota. Curte, comenta, compartilha. Plata social nos vídeos.